Vamos falar rapidinho um pouco sobre custo de vida. Embora você hoje não pague aluguel, você sabe quanto custa o aluguel. Hoje em dia, um apartamento ou casa vai de dois quartos. Quanto paga por aí hoje? Eu vou falar baseado em mim. O apartamento que eu morei há um tempo atrás, dois quartos, dois banheiros, eu pagava R$ 1.300 e alguma coisa com as taxas. Fora a energia, fora a água, fora lixo, fora seguro, que é obrigatório. Então, vamos supor que a minha despesa com o apartamento, dois quartos, dois banheiros, era R$ 1.500, R$ 1.500 e pouco. Não é o que não com água, com luz e tudo? Aham. E comida? Quanto vocês gastam de comida? Mais uma coisa aí no trailer, para fazer uma comida aí, aí você põe fogo no negócio. Não. Se você fazer um bolo, você nem faz bolo, tem que comprar um bolo. Não faz, né? Não, faço, tem fogão, tem fogo. Você sabe cozinhar? Eu sei. Mas teu filho come? Todo mundo come e fala que ama. O pessoal é educado, né? Tô enchendo o saco. Tô enchendo. Quanto que vocês gastam de comida, vocês dois? Que vocês comem mais fora? Você faz marmita? Então, menina, não tem mania de fazer marmita? Eu normalmente chego do trabalho, eu faço comida para a gente. Eu gosto de comida quentinha, rapidinha, assim, na hora. Arroz, feijão, carne, salada. Tá perfeito. E eu gosto de fazer no momento. Não tem esse costume de levar. Você acredita, Paulo, que eu já enjoei de sanduíche? Porque nove anos que eu tô aqui, eu acho que eu comi sanduíche quase o almoço inteiro. A gente não tem muito esse costume de almoço e janta, como trabalho o dia todo, né? Então, para no fast food, pega um lanche e à noite chega em casa e janta. Quanto vocês gastam? Andréia, não fica com ciúmes, Andréia. Andréia tá assustada. Ela tá falando aqui, ó. Paulo apaixonou. Ela só falou pra levar a esposa porque tá no direto. A Andréia é uma portuguesa linda. É, eu vou nem falar. Nossa, ela tá seis horas à frente, nossa. Agora, lá pra ela, é quase uma da manhã. Uau. Que honra. Tá aqui, ó. Tá aqui só pra me encher o saco. Pra falar que eu... Andréia, não fica com ciúmes, Andréia. Paulo paternizema de todo mundo. Good for you. Então, me conta, me conta, então, quanto vocês gastam de alimentação? Olha, normalmente eu costumo ir no mercado todo final de semana, porque eu gosto de comprar as coisas fresquinhas e tal. Eu gasto mais o Jorge em torno de... Vamos arredondar com coisa que compra no dia a dia de fast food. Paulo, uns 150 dólares por semana. E isso é muito. Às vezes gasta até menos. Eu falo... Eu falo porque, assim, lá em casa a gente tem a sexta-feira da pizza. Eu compro sanduíche todo dia no almoço. Eu agora... Na verdade, eu agora tô tentando melhorar a minha alimentação. Sério. Porque eu já enjoei. De tanto que eu já comi. Peraí, você já enjoou de tanto que eu já comi o quê? Sanduíche. Tu é magrana, menina. Você come muito sanduíche mesmo? Todo dia. Sanduíche, batata frita e Coca-Cola. Então você é uma minhoca de barriga? Hã? Você é uma minhoca de barriga? Deve ser. Deve ter uma da coma. Então tu não cozinha. Tu não faz uma... Você não come direito, então? Não, eu cozinho à noite em casa. Eu não tenho o costume de levar. Eu nunca acostumei. Nunca consegui. Eu sempre esqueço. Às vezes, à noite, eu faço marmita. No outro dia, eu esqueço. Por não ter esse hábito, sabe? De levar comida. Mas eu tenho... As meninas que trabalham comigo, às vezes, levam. Tem uma que leva... Que é vegana, leva todos os dias comidinha dela. E aí, eu como tô... Sabe? Tipo, não quero mais sanduíche. Eu não aguento nem pensar. Aí, eu parti agora pra salada. Mas acaba que é todo dia fora, né? Oito dólares, nove dólares. Todo dia no almoço. Mas não é caro aqui, não. Comida aqui não é caro. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá.